operação resgato, vamos salvar os munsul, vai Murilo, bota lá dentro as ruas, vem pegar mais operação resgato, vamos salvar aqui os munsul, porque quando essa água secar aqui pode ser que eles morram viu, se o Murilo conseguir botar dentro a caixa que o bicho é liso o bicho é liso olha Murilo o bicho é liso Murilo olha Murilo, bota o munsul dentro da caixa Murilo pega na cabeça Murilo, que tu segura na cabeça dele vai bora mais um, mais um, o outro vai subindo ali, tá lá de fora o outro aí ó, pegando dentro da água operação resgate, salve o munsul olha segura na cabeça dele Murilo ah, desse jeito não vai não viu véi vem, 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 segura aqui, vou dar pra, enxuga essas mãos aí pra não já olha o tanto de munsul que tem aqui ó olha, como é que pega o munsul Murilo, segura assim na cabeça, vê o que que falta dentro da caixa que o bicho é liso tem uma caixa de munsul aqui tem que salvar, porque se parar de secar, quando secar aqui, possa ser que eles morram né então a gente vai salvar olha olha bichinho liso bicho liso pega a nu, depois pega o lado de baixo bicho liso bicho liso bicho liso bicho liso bicho liso bicho liso pirâmide bicho liso eu quero salvar vocês menina peguei um vem cá eu quero salvar vocês vem p стоит aqui ó ponte aqui ó bicho que Ah, rapaz, que doença. Dá pauzinho, menina. Dá pauzinho.